Judeus e Cristãos Novos no Mundo Lusófono de Mariana Pinhatelli e o Judaísmo em Belmonte no tempo da Inquisição de Jorge Martins foram os dois livros apresentados à Bragança. No primeiro estão incluídas as mais recentes pesquisas da autora realizadas no âmbito dos estudos judaicos quanto à matriz lusófona da cultura judaica e cristanova. Já o segundo, baseado em fontes inquisitoriais, leva-nos aos antepassados dos primeiros cristãos novos belmontenses. A pesquisa foi iniciada por uma procura de lastro, de rastros de matriz portuguesa no mundo, matriz judaica. Uma vez que essa diáspora foi feita por cinco continentes, sabemos na literatura e de memórias e de viagens de relatos de muitas pessoas que partilham dessa herança judaica pelo mundo fora, mas que está a ser estudada de uma forma muito dispersa pelos investigadores. E então eu procurei fazer um estudo sobre um sítio onde houvesse uma comunidade a funcionar no mundo lusófono, para além de Portugal e Brasil, e encontrei Moçambique, Maputo ainda, como uma sinagoga a funcionar de rito português. E por isso comecei a fazer uma pesquisa e procurei também encontrar colegas no mundo dispersos que também estavam a fazer os seus estudos sobre essas presenças do passado e do presente. O grau de profundidade com que eu analisei a questão levou-me a fazer um trabalho de ano e meio de uma pesquisa muito intensa, de facto, sobre esses processos. O que é que era mais interessante nisso? Era dar a conhecer as vivências, as práticas religiosas, como é que eles viviam o cripto-judaísmo, ao fim e ao cabo, porque era um judaísmo secreto e depois em público tinham que ser cristãos, não é? E então era descobrir essas realidades, porque hoje não há muitas fontes para conhecer a realidade cripto-judaica, a realidade dos cristãos novos judaísantes. Então, nestes processos de inquisição, eles relatam muitos episódios, por exemplo, até as zangas entre eles. Nesta apresentação estiveram presentes dezenas de participantes da iniciativa Terras de Sefarad, na qual também esta atividade se inseriu. Ambos os autores, que como oradores assinalaram presença no Congresso Internacional, defendem a importância desta iniciativa, não só pela diversidade de académicos que reuniu, mas também porque representam um marco importante nos estudos sobre a cultura sefardita. É um esforço brutal para se conseguir realmente começar a fazer este levantamento desta presença judaica aqui em Trás dos Montes, como um marco que deve ser seguido pelo resto do país. Quer dizer, há uma rede de judiarias, há uma vontade de patrimonialização do património judaico, da herança judaica em Portugal, e Bragança deu este pontapé de arranque para os debates, para a pesquisa ser incrementada, e para que a própria sociedade portuguesa comece a tomar consciência da herança judaica, que afinal também é a sua. Eu acho que Bragança fez o melhor trabalho daqueles que eu conheço têm sido feitos nas várias terras, não é? Eu não sei se vai continuar, não é? O que está dito é que isto é para continuar. De facto, há a promessa de que vai continuar. É a maior realização até agora feita, como pretendiam. Funcionou. Há um conjunto de equipamentos que até agora não há em outro local, a não ser Bragança. Portanto, Bragança tornou-se um destino obrigatório para o estudo, para o conhecimento da memória sefardita, da memória judaica portuguesa. Desta apresentação, à qual abriu portas o Centro Cultural Adriano Moreira, fez ainda parte a palestra e apresentação musical, proferida por Judith Cohen, onde foram relembrados os 20 anos de pesquisa etnomusicológica com os judeus da raia.